Peguei a saída, a direita, para a rodovia Governador Carvalho Pinto 60, o que é isso é de pé? Será o outro rei da ordem? Hã? 60? 60, caramba, não vai acessar Não vai acessar Ele vem com o caminhão É O meu solzinho aqui, você viu aí? Não vai só aqui, agora nós vamos pegar Em 300 metros, mantenha-se à esquerda para a rodovia Governador Carvalho Pinto Mantenha-se à esquerda para a rodovia Governador Carvalho Pinto 60 por hora É, se não tiver pedágio, não vai ficar É, se não tiver pedágio, não vai ficar É, vou fazer isso aqui Está escrito aqui, olha Você vai entrar na esquerda É, mas não tem radar, pode entrar aqui, não tem radar Não tem radar, o problema é radar Não dá 30 por hora também, não dá 30 por hora também, não dá Continua na roda 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 175, 75, 25, 26, 75, 26, 27, 25, 27, Gotcha! 7 e 3, escreveu E aí Tá mais bonito que É Aqui tá mais bonito Tem mais um que morrer na frente A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vai? 140, velho, né? A gente não voou mais Esse aqui está 110, ele passou A gente não pode tentar Tá 140, 150 Que pinzeira É? Daqui a pouco vem as suas pinzeiras É Ó, radar Ele passou e levou muita É, só se ele conhecia a estrada Ah, mas nem deu tempo De ele brecar É, pode ser Moleque arrumado É O tempurro Giro de Santo Bebo É, só pra ficar É, só pra ficar Que pinzeira É, só pra ficar Ó, vizinho É, só pra ficar 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 Tá 100, entra É, só pra ficar Boa noite. 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 Boa noite.